Primeira vez que eu estou me envelada E outra vez que eu estou me envelada Oh, muito boa, muito boa A gente já está todo equipadinho aqui, né, manjinha? Olha o macacãozinho Olha esse capacete novo aqui, gente Depois eu mostro ele com cuidado para vocês Porque tem muito detalhe E o primeiro rolê que a gente vai dar é de quê? De quê? KTM zona, vou de KTM Galera, eu já vou começar Oi, eu vou na Duke porque eu sou um gnomo, tá? Fui primeiro Galera, nós vamos começar aqui, ó Eu não sei quanto eu vou piloto ainda Mas eu vou gravar tudo para vocês Falar o que eu estou achando das motos Vai, como é o seu nome? Eduardo Motos O Eduardo, nosso parceiro aqui Ele vai comigo, vai com a manjinha Oi, gente E vamos para o primeiro rolê de KTM Você já andou de KTM? Nunca Você vai apaixonar, amiga Muito louca, muito louca Gente, é isso O lançamento está aqui, ó 890 Essa eu acho que é a que todo mundo quer ver, né? Tenho que ver se vai me dar pé Essa vai me dar pé Essa eu já sei que vai me dar pé E bora lá Aqui está muito organizado Muito organizado o evento Eu vou... Agora é um hold Eu vou mostrar para vocês Tudo na câmera Como que vai ser O que eu acho das motos E bora Primeira vez pilotando Interlagos Já vou começar na KTM Vamos comigo Falta Coitado Toda vez ele que me aguenta Toda vez E vamos lá, gente Vamos ver se eu vou A gente está pegando Coitado E aí Olha E aí E aí E aí A gente vai para a palavra da época A gente vai para a palavra da época Gente, começando a valer A gente tem que seguir os caras Eu estou aqui com o lançamento A gente está chique Estamos chique ou não? Tem que seguir eles Eu vou com o pessoal A gente se vira Mas a moto é levinha É tipo de motopro de boa Essa é o lançamento KTM Eu acho que muita gente vai querer Saber mais sobre essa moto Depois eu vou voltar lá e vou contar para vocês Vamos lá A gente tem que seguir ele Vai ser só uma volta Então eu tenho que falar tudo para vocês O que eu achei Hoje eu estou amando Que moto macia gente Eu não estou nem sentindo direito a moto Muito bom só Está louco Big Trane né Essa moto é muito preparada para diversos terrenos Vocês sabem que eu estou muito no mundo Big Trane Eu estou muito no mundo Big Trane Que訂閱 Eu estou acreditando Olhaā Essa moto é perto de um site Assim é trat suicide Ai já tem prату Só que grande定a Meu cobre Guardado Vamos lá. 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 Vamos lá.